O Alfredo Aguarinha estava falando pra gente, né, Alfredo, a respeito de um furto, né, de um pneu de uma motocicleta que aconteceu no hospital aqui em Três Lagoas, lamentavelmente, estou recebendo aqui o recadinho da vereadora Sayuri também, ela diz, olha, muito bom dia Ana, Alfredo e toda a equipe, bom dia Três Lagoas, lá no shopping o pessoal deixa bicicletas lá fora, quando chega não estão mais, mesmo com um cadeado, lamentável, lamentável mesmo, lá já tivemos furto de motocicleta, inclusive do lado de fora do shopping, a pessoa perdeu a sua motocicleta até hoje, não foi encontrada, perdeu não, levaram a motocicleta, né, furtaram a motocicleta desta pessoa, bicicletas, é o mesmo com cadeado, as pessoas têm que ficar atentas, quando for ao shopping, gente, deixar veículos ali do lado de fora, principalmente moto e bicicleta, o pessoal não está perdoando não, viu, Alfredo? Não perdoa Ana e não tem nada que os impeça de furtar aquilo que eles desejam, querem levar cadeira, alguma coisa, pula muro, com serpentina, cerca elétrica, cachorro bravo, não tem nada que segura esse pessoal, quiseram levar a moto inteira, levam, dessa vez levaram o pneu da moto, queriam somente a roda traseira e o pneu, possivelmente alguém que tem uma moto do mesmo modelo, que tem o defeito ali na roda traseira, achando que é mais em conta furtar do que comprar uma, aproveitou que a moto estava ali do lado de fora e fez aí esse 155, né, como é o artigo para o furto no sistema penal. Agora é a polícia que vai investigar para poder fazer aí o levantamento desse caso, Ana. Exatamente, Alfredo, a gente fala agora de uma importunação sexual que aconteceu em um ônibus, Alfredo. É, Ana, um ônibus da Secretaria de Saúde da cidade de Água Clara estava aqui em Traslagoas com pacientes que vieram fazer tratamentos médicos e estava voltando para Água Clara na tarde de ontem. Durante esse regresso na BR-262, o motorista do ônibus foi procurado por uma mulher de 38 anos que relatou que estaria sendo molestada por um homem, um passageiro de 52 anos que estaria passando as mãos nas pernas da mulher e tentando segurar na mão dela. A mesma teria dito para esse passageiro que estaria do lado dela, na poltrona do lado, que era para ele parar com aquilo. Mas o mesmo não fez questão de atender o pedido da mulher para parar com aquela importunação. A mulher foi até o motorista do ônibus, relatou o ocorrido. Ele freou o ônibus, parou o ônibus na rodovia, arrumou um outro ponto para ela ficar, uma outra poltrona para ela poder ficar longe desse cidadão. Mandou mensagem para a Secretaria de Saúde que acionou a Polícia Civil e foi até a BR-262 na entrada de Água Clara, aonde interceptou o ônibus. Dentro do ônibus, o passageiro de 52 anos foi abordado pelos policiais civis, onde ele acabou confessando que teria tentado puxar assunto com a mulher, mas não dado certo. E a mulher relatou que teria sido importunada por ele e estaria bastante abalada. O homem recebeu voz de prisão, foi levada para o hospital de Água Clara, aonde passou por exames de corpo e delito e seguiu para a cadeia pública de Água Clara. A vítima prestou depoimento e foi liberada. O caso segue investigado como importunação sexual, a qual pode ter até dois anos de pena para o homem se caso for condenado pelo crimina.